Carlos Fávaro assumiu o Ministério da Agricultura e Pecuária. O agronegócio sustentável é um dos desafios da pasta. A transmissão do cargo a Carlos Fávaro foi feita pelo ex-secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Márcio Eli Almeida, representando o ex-ministro Marcos Montes. Carlos Fávaro, que até então ocupava o cargo de senador pelo estado de Mato Grosso, atuou como um dos coordenadores do Grupo Técnico de Agricultura durante a transição do novo governo. A união de todos facilitará o trabalho para que nós possamos ter um país melhor para todos os brasileiros. Para todos os brasileiros. Eu convoco aqui a Frente Parlamentar da Agropecuária, o IPA, o Instituto Pensar Agro, que tragam lideranças não para apoiar o governo, mas que estejam alinhados, que queiram construir pontes. O ministro Carlos Fávaro nasceu em Bela Vista do Paraíso, no Paraná. Foi vice-presidente da Associação dos Produtores de Soja do Brasil e presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso. Também ocupou o cargo de vice-governador e secretário de Meio Ambiente do Estado. Vamos nos engajar em um grande programa de crescimento, na ordem talvez de 5% ao ano do incremento de área. Significa que em 20 anos, dobraremos a área plantada brasileira sem derrubar uma árvore sequer. Legenda Adriana Zanotto